Também anunciamos o Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre, que está vivo e presente entre nós. Que o Senhor conserve, abençoe nosso carinhado e nos dê o presente de Deus. Amém. E agora, porque é um dia, subiu aos céus, está sentado em reino de Deus Pai, que é o Senhor. Senhor, abençoe nosso carinhado e nos dê o presente de Deus. Senhor, abençoe nosso carinhado e nos dê o presente de Deus. Senhor, abençoe nosso carinhado e nos dê o presente de Deus. Se nós nos reconhecermos em novo Filho, o único e verdadeiro Salvador, que é em bem dos nossos e grandes, possamos transmiti-los a todos com testemunho. Rezemos ao Senhor. Senhor, abençoe nosso carinhado e nos dê o presente de Deus. Senhor, abençoe nosso carinhado e nos dê o presente de Deus. proferam e transmitiram com a vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, que nos parou em nossa prece. Para que o nascimento de Jesus Cristo, que acolheu e vendei pessoas de todas as raças e condições, saibamos acolher todos os nossos irmãos mais visitados. Deu um nome especial no peito, idosos e crianças abandonados. Rezemos ao Senhor. Senhor, que nos parou em nossa prece. Por todos os falecidos, hoje de modo especial, o resto, a carota de Vardona e o bispo Dom Marcos, que lá do céu intercedam a Deus pelas famílias de Vardona e a todas as pessoas que estão neste encontro e o parou em Vardona. Rezemos ao Senhor. Senhor, que nos parou em nossa prece. Vamos fazer assim agora nos tantos eventos. Cada um faz agora a sua oração, a sua prece. Por quem é Cajinário. Então, hoje também, os reis magos apresentaram presentes ao Senhor. Nós também, através das nossas ofertas, fazemos o nosso presente ao Senhor. Então, o pessoal concluiu que as esmolas fossem hoje juntadas através dessas caixinhas antigas, né? Como antigamente se fazia, as dão das ofertas, com alguns símbolos para o nosso perdoado. Combinamos agora a Angelina e o Deolino. Angelina, filha de Carlos de Marconi, e o Deolino, filho de Cristo, para trazer o pão e o pinho. Pão e o pinho, muitos trabalhos de todos nós, de nossos antepassados. Queremos hoje apresentar ao Senhor o sacrifício, os calos, o muor, a frio do pão e o pão. Convidamos também a Alexandre e famílias, filhos de Ana, para trazer, campeão, os livros e os instrumentos usados para o trabalho. Com tudo isso, queremos oferecer a Deus o esforço de transmitir a educação e o conhecimento de leis e esse dever de somar e também o trabalho da salva para desmatar e construir um lugar digno para morar. e o pão e o pão e o pão e o pão. Oferecemos com isso a participação do alimentação do dia, remédios carteros, compromisso para que a família pudesse ter saúde, força para enfrentar todas as dificuldades. Convidamos os descendentes de Alexandre e de Ana César e de Susana, para trazer o crucifixo, o texto e a palavra de Deus. Oferecemos ao Senhor, depois de uma jornada de trabalho duro, com muito sofrimento e dificuldade, tiramos o tempo para refletir a palavra de Deus e com Maria apesar de Deus. E com Maria apesar de Deus. de todas as pessoas que juntas trabalharam e venceram a vida. com Maria apesar de Deus. com Maria apesar de Deus. com Maria apesar de Deus com Maria apesar de Deus. E com Maria apesar de Deus. E com Maria apesar de Deus. eu prefiro isso cantando Canto do Senhor. Número 32 E agora nós temos, irmãos e irmãs, para que a oração que fazemos nesta manhã Seja aceita e agradável por Deus Pai, Todo-Poderoso Receba, Senhor, com Tuas mãos de sacrifício, para a glória do Seu nome Para o nosso bem e a Tua graça de Deus Atentos ao que rezamos, louvamos o Senhor assim O Senhor esteja convosco E desgraçado, irmãos e irmãs Corações ao alto Demos graça ao Senhor, nosso Deus Nós nos agradecemos, Senhor, pelo dono da fé Nos agradecemos, Senhor, pelos nossos antepassados Que nos deram, junto com o trabalho, também o sentido do amor a Deus Do amor à família e do amor à comunidade Por isso, com a família de Platão, com todas as famílias do mundo inteiro Com os antepassados, proclamamos a glória Cantando alto na sua voz Se a gente pensa um pouquinho, quando a gente tinha 5 anos, nós tínhamos o nosso bem de crescer Quando a gente tem criança, é ser adulto E quando a gente tem adulto, a gente gostaria de ocupar as crianças Tendo um pouco a experiência de adulto Mas o importante é que, em cada tempo, em cada geração, a gente tem um jeito de crescer Derramando sobre elas o nosso espírito A vida que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso E se torne para nós, estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por nós Do mesmo modo, ouvindo a ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da morte e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Entre nós está Jesus Cristo Ele é o mistério de nossa fé Anunciamos o Senhor da nossa fé E o nome da nossa prescrição E o Senhor Jesus Eu louvarei, 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 eu louvarei E pedimos que o Senhor nos conserve sempre unidos com o Pátrio São Paulo, nosso bispo Paulo e com todos aqueles que fazem o bem. E agora Senhor, nos pedimos acolher no nosso reino os nossos antepassados, aqueles que partiram e estão na casa. Por meio de uma coroa, flores, queremos lembrar todos os antepassados falecidos desta família que estão na casa. E o grupo de coróis da Alquim nos ajuda a cantar, virar o grupo de cupom. A CIDADE NO BRASIL Então nós lembramos todos os falecidos, trazendo o presente àqueles que marcaram e iniciaram. A CIDADE NO BRASIL Sem dinheiro, mas com muita esperança e com muita vontade de viver, eles também construíram essas nossas cidades, essas nossas regiões, as nossas igrejas e comunidades. E a única coisa, certamente, que os nossos antepassados pedem, é que a gente possa conservar aquilo que foi feito. Por isso Senhor, nos pedimos também, dai-nos a esperança de viver, e caminhados e guiados pela luz de Cristo, possamos trabalhar e viver, sentindo o nosso amor de Pai. Tudo isso pedimos por Cristo, com Cristo e em Cristo, a paz do Pai poderoso, toda a morte e a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, juntos, com amor e confiança, nós vamos rezar a oração da fraternidade, que é a oração que Jesus ensinou, sabendo que todos precisamos de Deus, todos precisamos uns dos outros. Dando-nos as mãos, formando um grande círculo, dizendo, somos também a família do Senhor, nós somos assim. Dando-nos as mãos, formando um grande círculo, nós vamos rezar a oração da fraternidade, que é a oração que Jesus ensinou, Dando-nos as mãos, formando um grande círculo, nós vamos rezar a oração da fraternidade, que é a oração que Jesus ensinou, Dando-nos as mãos que Jesus ensinou, Deus nos indique na unidade do nosso prazer. Dando-nos as mãos, formando um grande círculo, a partir-inas do Senhor, nós vamos rezar a oração que Jesus ensinou, Hati-nos um grande círculo, nós vamos rezar, se nossa oração que Jesus ensinou, Ele se jorlará para sempre, nós vamos rezar a oração de Deus. convidados em partilhar aqui com os nossos assuntos de passados como migrantes, que souberam partilhar em sua vida, em seu trabalho, na oração, na sabedoria, nos conhecimentos e compromissos. Que Jesus Cristo presente seja a força, a nossa força, para continuarmos a nossa missão. Cada um nos seus pais. Participemos da reunião cantante. Música 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 Daí ao redor do cristão, eu queria lhe mamar, pois não entendia porquê, e por isso o meu rei de materno e o carinho de mãe também se acabou. Por que assim, mãe? Quantas fadas, a tua partida, quantos sofrimento, mãe? Neste dia que te levaram nesta igreja, com os filhos do canto, acompanhados pelos pais dos filhos, parentes e amigos, para te dar o amor a Deus. Em 1944, o pai casou-se de novo, com a Mária Paz, tiveram mais resta na felicidade, mãe. Em 1954, tu tens de buscar o pai, e tu e o pai vieram buscar três filhos, a Anota, a Maria e o João. Mas hoje, eu e Alexandre, se reunimos pela primeira vez, com os parentes, estamos aqui reunidos para lesar, ter o livrador, todos de um modo especial para o marco. A nossa história, de estarmos aqui, é a fé que soubemos de transmitir, que nós queremos tornar sempre presente na nossa vida. Aceitamos a vontade de Deus, por isso, muito obrigado, papai e a mamãe. Reze lá no céu, para a nossa família, que a festa trazida da Itália, continue sempre aqui. O pai é grande cantor, cantava, mista, tão linda, mas hoje, neste foral, canta e reza por ti, esperando que um dia nós encontraremos a eterna glória, junto a Deus e ao nosso pai. E por isso, cantemos todos juntos, a família. Eu agradeço também a atenção na história da família, com vocês, especialmente os antigos, que são a mãe, e a avó, que é a avó. A avó, que pareceu tão jovem com 32 anos, né? Mas tenho certeza que, junto de Deus, depois de tantos anos, também fica feliz em ver a família de novo se reúne, através da ideia de duas pessoas, que também idealizaram tudo isso e se encontram entre nós aqui. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos cantar a música, a oração da família, e enquanto a gente canta, eu vou até a porta da igreja, e vou abençoar os carros de vocês, que trouxeram vocês até aqui, para que depois, no final da festa, possam voltar para casa, alegres e felizes, porque o Senhor caminha conosco, porque Ele orienta a nossa vida. Então, a gente canta a oração da família, a do Rio Linho, no Júlio 243, que eu vou até a porta da igreja, e o Senhor abençoou todos os carros e o grifo, que vieram até aqui. A gente pode estar aqui, com a família de barrilhão, e o que vieram até aqui, a oportunidade de fazer. Aplausos Vamos lá? Então, diz, agradecimento para a comunidade do Instituto e Coronas, a família de Barbone, 8 de janeiro de 1945. Então nós vamos melhorar também a salão, a comunidade, como lembranças desse primeiro encontro da família. Passa a aula de palco. Junto também com a fotografia de Nossa Senhora, ela que é mãe e que acompanha a senhora. Então nós cantamos a oração da família e quando a gente dá a frente, estamos caros. Nenhuma família comércio qualquer que depende, e nenhuma família depende por causa de amor. Que o casal seja um marabouço de corpo e vivente, e que naja o mundo se vai em casa com o amor. Que o casal seja um marabouço de corpo e vivente, e que naja o mundo se vai em casa com o amor. Que o casal seja um marabouço de corpo e vivente, e que naja o mundo se vai em casa com o amor. Que o casal seja um marabouço de corpo e vivente, e que naja o mundo se vai em casa com o amor. Que a mulher seja um marabouço de corpo e vivente, e que naja o mundo se vai em casa com o amor. Que a mulher seja um marabouço de corpo e vivente, e que naja o mundo se vai em casa com o amor. Que a mulher seja um marabouço de corpo e vivente, e que naja o mundo se vai em casa com o amor. E a mãe que o mulher tem um força de amar, se tem que tirar, que ninguém te ava de vir em mãos. A igreja da unha, se lheve a igreja, a igreja vai ser o pão. E a mãe que o mulher não se cae, não se cae aos seus filhos, Se um minho amado é certeza do amor e do amor E do céu que uma menina do oeste é que ele está perto ao seu mar E o homem carrega nos homens a graça do Pai A mulher que é do céu que me lura no cheiro e no amor Se um minho amado é certeza do amor E do céu que me lura na família também E do céu que me lura na família também